O Hemocentro de Picos começou a realizar nesta terça-feira a extração de plaquetas nas doações de sangue que são feitas no Hemop. Antes havia a extração apenas do plasma e das hemassas. O concentrado desse componente é importante principalmente no tratamento de pacientes com câncer e transplantes. A novidade é um marco e um avanço também na história do Hemop aqui de Picos e a gente vai ter mais informações a partir de agora com a equipe de reportagem da Valéria Noronha. Vou ao vivo direto para o Hemop de Picos. Já estou com a Valéria posicionada aqui trazendo informação para a gente, Valéria, sobre essa novidade que com certeza vai ajudar e muito nessa saúde que a gente tem aqui na cidade de Picos, principalmente dentro do Hemocentro. Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia de novo, Clebson. Bom dia a todos que nos assistem. Tem uma novidade que vai beneficiar a população picoense dos municípios do entorno, da macro e micro região. E é uma novidade inédita esse procedimento que está sendo realizado hoje pelo Hemop de Picos, que antes só era feito na capital. Há 15 dias passou a ser realizado lá no Hemop de Floriano e agora a cidade de Picos recebe esse procedimento que vai ajudar principalmente, como você falou, no tratamento de pacientes oncológicos que precisam das plaquetas. Para a gente falar sobre esse processo de estar aqui já no laboratório, onde está sendo realizado pela primeira vez, neste momento, por essa máquina aqui, olha, o processo de separação das plaquetas. A gente vai conversar com a coordenadora do Hemop de Picos, doutora Ana Paula Batista. Muito bom dia, uma novidade que vem trazendo também energia positiva para cá, para ajudar tanto quem precisa. Bom dia. Realmente, hoje é um dia muito importante para a saúde de todos os picoenses. Isso é um marco em relação ao Hemocentro de Picos. Isso é uma prova de uma gestão descentralizada que busca realmente a efetivação dos serviços no que diz a respeito da saúde. Foi um ponto primordial em que toda a gestão apostou realmente que o melhor para os piauienses seria a descentralização dos serviços. Até que, então, esse serviço, como todos já sabem, ele era realizado apenas no Hemocentro Coordenador, que é o Hemocentro de Teresina. Todos os hemonúcleos dependiam desse serviço através do Hemonúcleo Coordenador. E hoje, Picos recebe essa grandiosíssima máquina que vai fazer todo esse serviço em relação às doações de sangue aqui no nosso Hemocentro. É muito importante mesmo, é um sentimento de gratidão ter esse serviço para que nós possamos ofertar a toda a população picoense. Sempre a gente comenta nos nossos vivos que é justamente sobre a doação de uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas, por causa desses hemocomponentes. Então, antes era feita a extração das hemácias aqui e do plasma e agora das plaquetas. Explica para a gente a importância dessas plaquetas para o tratamento das pessoas oncológicas. Até então, as pessoas que necessitavam da transfusão das plaquetas, elas precisavam ficar muito mais tempo no leito hospitalar, aguardando que realmente essas plaquetas pudessem ser transportadas de Teresina com segurança até Picos. Isso levava uma logística bem tensa nossa, muitas vezes até dificultosa. Por quê? Justamente por isso, pela questão do transporte e por a gente também ter a questão dela no estoque de Teresina. Porque Teresina era responsável por abastecer os demais hemonúcleos e com essa descentralização, cada hemonúcleo hoje vai poder realizar esse serviço e atender toda a sua demanda da macro região. Importante também, né? Porque aqui Picos, macro região, atende pacientes oncológicos. Os hospitais agora têm essa receptação desse hemocomponente de forma mais ágil, né? Com um procedimento sendo realizado aqui em Picos. Sim, é uma descentralização que todo esse atendimento em questão à saúde, ele tende a fluir mais rápido. Já houve aí a inauguração da UPA, a inauguração do novo hospital, parte do novo hospital. E agora, até outubro, será inaugurado o restante do hospital, que conta também com a parte oncológica. E está aí. Já iniciamos aí essa jornada, justamente já prevendo o início de todo esse serviço que será ofertado à macro região. Logo depois de outubro, a gente já estará contando com mais um serviço aqui. E para que ele aconteça, a gente precisa nada mais do que essa produção aconteça aqui no Hemocentro de Picos. Um serviço pioneiro que vai beneficiar o público, as pessoas. E a gente faz um chamamento também para as pessoas que estão assistindo a realizarem as doações de sangue. Porque essas bolsas aqui, como a gente comentou, cada bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. E elas vão beneficiar os pacientes oncológicos, que vão estar ali disponibilizados no novo hospital regional de Picos e que vão receber esse tratamento com maior rapidez, eficiência e qualidade. Sim. A duração das plaquetas, ela tem uma duração menor. Ela dura em torno de cinco dias, diferente do concentrado de hemácias, que são 28 dias. E isso que a gente precisa realmente manter um nível de doação estável aqui no Hemocentro. A gente vai precisar traçar toda uma estratégia de como a gente vai fluir nesses dias de produção de plaquetas para que a gente possa dar continuidade durante toda semana e final de semana, ter essa plaqueta em estoque. Aí a gente vai ter realmente que traçar toda uma estratégia, mas estamos aí apostos contando principalmente o Hemocentro hoje de Picos, de uma gestão totalmente equipada. Hoje nós contamos já com equipamento instalado, produzindo, aqui hoje já saem as primeiras plaquetas. Então agora, mais do que nunca, doador, eu faço o seu chamamento. Precisamos ter você como peça fundamental para que a gente possa garantir totalmente esse serviço de qualidade e de excelência aqui na região de Picos. Qualquer pessoa pode doar acima de 18 anos ou de 16 com, é claro, a autorização dos responsáveis, os tutores. E essa doação pode ser feita de segunda a sexta aqui no Hemop, não é isso mesmo? De segunda a sexta-feira, estamos funcionando nos feriados, aproveitando o momento para disseminar essa informação. O feriado a gente está funcionando. O horário de funcionamento é de 7h30 às 18h. Você que está bem de saúde, pode se dirigir a qualquer Hemocentro do Piauí com documento original com foto, carteirinha do SUS, e lá você vai passar por todo um processo de apla-doação. Venha junto conosco salvar vidas, engaje conosco nessa corrente de solidariedade. Certo, muito obrigada pela entrevista que nós conversamos com a coordenadora do Hemocentro daqui de Picos, falando sobre esse ato pioneiro, que é a realização da separação do Hemocoponente, que é chamado de plaqueta, justamente para ajudar os pacientes oncológicos. Esse tratamento está sendo realizado agora do sangue, tá? Essa separação por esse equipamento. Essa máquina que foi recebida e agora vai disponibilizar para Picos e região as plaquetas com mais rapidez, agilidade, eficiência e qualidade para as pessoas que mais necessitam. Clebson, essas foram as informações. Eu volto com você.